Música Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras Pessoal, uma bomba, uma notícia aqui de caráter urgente Eu fiquei sabendo agora há pouco, talvez vocês estejam sabendo Porque é uma coisa que está sendo compartilhada bastante Foi uma coisa totalmente inesperada Mas o canal do Zangado, é ele mesmo, o tio Zangis, o Zanguize Enfim, seja lá como a galera gosta de chamar ele aí Ele aparentemente acabou de ser aí, faz poucos minutos, né? Questão aí que ele foi hackeado, aparentemente, sabe? Porque a hora que você entra no canal dele ali Está parecendo uma coisa ali totalmente fora de noção E assim, eu não acompanho o canal do Zangado Então provavelmente eu não ficaria sabendo, né? A menos que alguém me avisasse, foi o que aconteceu Me avisaram, aí eu fui olhar E me deparei com essa figura bizarra Que colocaram lá no lugar do canal dele, né? E assim, eu vou ser sincero pra vocês Como eu falei, eu não acompanho o canal dele Se acontecesse alguma coisa Sinceramente eu não ia me importar, cara Eu não vou mentir aqui pra vocês Que ia acabar a minha vida Eu nem assisto o canal dele, cara Porém, no entanto, eu não vou ser, assim, escroto, né? De dizer que, ah, ele merece isso aí Foda-se e tal Claro que não, né? O cara está aí no YouTube há muitos anos aí Acho que foi um dos primeiros aí pra falar a verdade Pra começar esse negócio de games e tal E ninguém merece esse tipo de coisa Muito menos ele, né? Que na minha experiência e pelo que eu sei É um cara que nunca fez nada, assim, de mal, né? Teve algumas polêmicas aqui e ali Mas é um cara bem tranquilo, velho Então, o que será que aconteceu, né? Creio eu que ele deva ter clicado aí nesses links, né? Que eles enviam aí pra gente por e-mail, né? Esses links aí que se você clicar Você tem a sua vida toda fodida aí, né? Infelizmente, acho que o nosso querido Zangado Acabou caindo numa dessa aí, cara Mas, pela minha experiência Eu vou falar pra vocês o que eu acho que vai acontecer Primeiramente, vejam só Então, se você digitar aqui Zangado, né? No YouTube Vejam ali que... Aparece a tal de... Kate Wood Eu não sei o que... O que que ele já falou aqui, velho? Kate Wood Botaram uma coroa aqui Uma coroa aqui Que tá fazendo uma live, inclusive, né? Tem 58 mil pessoas assistindo essa coroa Por quê? Porque essa coroa tá no canal do Zangado Então, essa coroa tá aqui Apresentando aqui alguma coisa aqui de... Finanças Eu sei lá o que é isso aqui De investimento e tal Tem 58 mil pessoas aqui Como vocês podem ver assistindo essa merda aqui Não dá pra você dar like ou deslike Até dá, né? Mas não aparece Não tem chat Porque se tivesse, estaria todo mundo falando Que esse aqui é o canal do Zangado Como vocês podem ver Tem mais de 4 milhões aqui de inscritos Com certeza é porque é ele, né? E... Assim, galera O que eu acho complicado dessa situação aqui É que não basta só os caras hackearem, né? Como eu falei Eles hackeiam E ainda colocam um negócio ridículo no lugar, né? Parece que é de propósito Parece que é tipo assim Zoeira mesmo, né? Só que assim, galera Pela minha experiência aí no YouTube Eu acho que o Zangado Vai conseguir recuperar o canal dele Sabe? É só questão de dias aí Talvez ele consiga recuperar Ele tem uma fanbase aí muito grande Ele tem uma... Assim... Ele tem poder aí, né? Com o YouTube Ele deve ter contatos diretos ali Pelo tamanho do canal dele E... Eu imagino que ele vai entrar ali Em contato com eles Eles vão investigar ali O comportamento da conta dele Talvez vão disponibilizar Alguma forma aí dele recuperar Uma... Questão de você fazer Como é que se diz? Verificação de duas etapas Esse tipo de coisa Eu acredito que ele vai conseguir Recuperar o canal sim Dentro de algum tempo aí Em breve, né? O problema maior Que eu vejo nessa situação aqui, cara Realmente é a questão dos vídeos, né? Porque vejam que os vídeos dele Foram totalmente apagados, né? E isso aqui pode ser um problema Caso o nosso querido Zangado Não tenha um backup Aí dos vídeos dele, né? Das séries, etc Que ele tá produzindo aí Há tantos anos, né? Agora sim O querido Zangado É um youtuber bem experiente, né? Então eu acredito que ele Deva manter ali Alguma forma de backup, né? Mas também na pior das hipóteses O interessante é que ele Pelo menos recupere o canal, né? Pra que caso o acervo dele Tenha sido perdido Mas pelo menos ele vai poder continuar Produzindo vídeos novos, né? Tipo assim, em outras palavras Melhor que nada, né? Então tá aí, galera É uma pena, né? Como eu falei Eu não sou fã dele Eu não assisto o canal dele Eu não assisto quase canal nenhum também, cara Mas eu fico chateado, assim, né? E é uma coisa que pode acabar Acarretando todo mundo, né? Todo mundo pode Um dia, assim Cometer essa cagada aí, né? De clicar em algum link Alguma coisinha aí E ter sua vida perdida, né? O Zangado investiu quanto tempo Quantos anos aí da vida dele nisso aí, né? Imagina só pra perder Mas eu acho Pelo meu conhecimento Que ele não vai perder Ele vai conseguir recuperar isso aí De uma forma ou de outra, cara Mas enfim Me digam aí nos comentários O que vocês acharam, cara? Se vocês ficaram surpresos Se vocês receberam uma notificação aí Que o Zangado tava ao vivo E de repente foram ver Aquela coroa maluca ali Falando um monte de merda ali Que coisa bizarra, cara Que coisa bizarra, velho Enfim, o YouTube Na moral tinha que ter também Um sistema aí De prevenção desse tipo de coisa, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Mas enfim Me digam aí Se você gostou Deixa o like, compartilha Se inscreve Se você não gostou Deixa o dislike Deixa o choro Link do após-se na descrição Caso você queira ajudar Se tornar membro Entrar no nosso grupo do WhatsApp E etc É nóis Falou Fui Tchau